Bom dia, meu povo! Quer dizer, bom dia pra mim, né? Que eu tô começando aqui agora de manhã. Pra vocês é bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer horário aí que você estiver assistindo. Começando mais um vlog aqui. Resolvi agora, agora mesmo, já que são quase meio-dia, na verdade. E aí resolvi começar um vlog do meu dia aqui mesmo, tá? E aí vocês só me acompanham. Já não esquece de curtir o vídeo, gente. Me segue lá no Instagram, conchego dali, de jeito que tá passando aí na tela, tá? Me acompanha por lá, que lá eu apareço todos os dias no seu Instagram. Eu lavo você na minha carinha todos os dias, tá bom? E é isso, eu vou compartilhando com vocês, vou mostrar ali como que tá a obra. Daqui dá pra ver o telhado que o Robson tá fazendo lá. E vou compartilhando com vocês o que eu tô fazendo por aqui, tá bom? Vamos comigo! Vou começar aqui tirando as roupas do varal. O solzinho hoje tá quente. Maravilhoso pra secar a roupa. Aqui são roupas do Gabriel e as roupas do Robson. Tô seco já que eu não derrubando o telefone aí que tá gravando. Já vou subir e organizar essa roupa, senão ela vai ficar enrolando na cama lá por alguns dias. Ah, o quarto de visita. Joga lá em cima daquela do quarto de visita e já era. Ai, gente. Ah, eu tô com medo de meu telefone cair. Acho que assim fica melhor que tá apanhado na parede. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A gente precisa fazer a mesinha Até hoje a gente não fez Quando eu preciso usar, eu uso aqui na cama Aí ele acaba ficando aqui Rolando assim Ai, mas as coisas daqui de dentro de casa A gente só vai mexer Voltar a mexer e fazer as coisas aqui Quando terminar aquela obra de lá de fora Eu quero muito priorizar a obra da área externa Eu quero muito terminar tudo lá Pra me facilitar muito mais Esse mais cuidado do dia a dia Cuidar da área externa Sabe, mantelinho, organizado Eu quero revestir tudo lá Nossa, e aí eu quero muito focar lá Pra gente terminar Quando terminar a Cozinha caipira Não, não era esse aqui Não era essa flor Quer dizer, não era pra esse travesseiro Mas agora vai ficar Esse travesseiro é um durinho Que eu uso assim só pra Pra deixar assim na cama mesmo A média de dormir não Um baratinho de dez reais Comprei só pra deixar assim na cama No ladinho Aí voltando lá Ao sul Quando terminar a obra da cozinha caipira A gente vai continuar Na área externa Colocar a calha na casa Fazer tudo aquilo que vocês já sabem Quem acompanha já sabe Porque eu tô sempre falando Que falta fazer lá Aí depois que a gente terminar lá Gente, que fumaça Depois que a gente terminar lá A gente vai continuar Finalizar as coisas que ficou pendente Aqui dentro de casa Tá entrando ainda por algum outro lugar Que eu tô sufocada ainda Nossa Em pleno meio dia, cara A pessoa coloca fogo desse jeito Eu não faço ideia de onde que é A gente tá vindo de lá Ah, eu tava escutando um barulho Bem forte aqui de madeira Alguém tá pensando que tava descarregando Em algum lugar Jogando madeira no chão Acho que é bem isso Deve ter botado fogo na madeira Vou colocar a silençalzinha aqui mesmo A gente tá vindo de lá Música Olha, pra vocês terem uma noção do que eu tô falando da fumaça, olha como que tá o tempo, isso é tudo fumaça, gente, olha aqui como que tá, tá vindo ali de trás, de algum lugar ali, não faço ideia de onde é, olha que horror, eu tô sufocada aqui porque eu fechei tudo, mas chegou a entrar aqui dentro de casa, gente, eu tenho uma raiva disso. Música Ai, eu derramei água aqui de manhã cedo, deixei minha garrafa aqui aberta. Aí coloquei, bati a mão, derramei água aqui, cheia de sono, de manhã cedinho, aí levantei, peguei esse paninho que eu deixo no banheiro pra vir secar, pra não, porque derramou em cima da mesinha, né, mesa de MDF. Derramou lá pra frente ali também na cabeceira, nem sei como é que ficou ali. Música 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 Eu comprei isso aqui, ó, um jogo de cama lá na Shopee, e eu gostei muito, é bem acabado, sabe, a costura muito bem feitinha, tudo muito bem acabadinho. E aqui é um, ele é um conjunto de lençol de elástico e fronhas, no caso aqui eu também comprei tamanho queen, aí vem um lençol de elástico tamanho queen e duas fronhas. E eu comprei também um casal, um solteiro pro quarto do Gabriel, aí vem um lençol de elástico e uma fronha, já que é de solteiro, né. Ó, gente, bem costuradinho, bem acabadinho. Esse aqui é o azul marinho e esse aqui é na copalha. Comprei na promoção relâmpago que tava lá, até compartilhei no Instagram e um monte de gente comprou no dia que eu compartilhei lá. E eu gostei, agora eu vou comprar no tamanho, é, casal pra colocar lá no quarto de visitas. E vou comprar mais de tamanho queen pra aqui, porque eu tô precisando mesmo de lençol de elástico. E o tamanho queen veio no tamanho legal. Eu ainda não coloquei aqui, mas pelo tamanho que eu vi, é no tamanho dos que eu já tenho aqui. Olha que legal. Aí eu quero comprar outro, eu vou comprar inclusive também, depois um na cor assim, pra aqui. Quero comprar de várias cores, que tem de várias cores. Tem rosinha, tem um rosinha nessa cor aqui, ó. E aí eu quero comprar de outras cores lá. Gostei bastante, achei que valeu a pena. Esse aqui foi 29, esse conjunto aqui foi 29. Esse aqui foi, eu não lembro se foi 39, acho que foi, ou foi 40 e 2. Alguma coisa assim, eu achei que valeu muito a pena. Gente, eu vou atualizar vocês aqui um pouquinho de como que tá a obra. É, daqui de cima, né, do telhado. É, da última vez eu acho que faltava essa parte, essa aqui. Alguma coisa assim, agora já, já, de caibro, né? É, e essa aqui faltava. Aí agora ele já terminou de colocar os caibro aqui, colocou aqui. Nessa parte aqui tudo já colocou os caibro. Essa madeirinha aqui, gente, vai sair, tá? Que ele colocou no início ali e tal. É, mas isso aqui vai sair. E aí ele vai colocar outras madeiras aí, que depois vocês vão ver como que vai ser, tá? Ah, e aqui, ó, ele fez isso, ó. Na outra, no outro vídeo não tinha. Essas madeiras aqui ainda. Essas aqui. Aí ele colocou aqui. Aí ele colocou um pouco aqui no banheiro. Aí agora acabou os caibros. A gente vai pedir pra terminar esse pedacinho aqui, ó. Ficou faltando só essa beiradinha aqui. Aqui, aqui. Aqui ele já conseguiu colocar alguns. É, madeira ali, acho que já tinha também, né? E é isso. Aí depois vai vir a parte do forro. A gente vai colocar, né, amor? Forro. A gente vai colocar o forro de madeira. Deram a ideia de fazer com PVC, imitando madeira. Gente, eu prefiro não. Se fosse pra colocar de PVC, imitando madeira, eu acho que eu preferia ficar sem forro. Mostrando mesmo só o... Colocaria, amor? PVC? É. Ô, gente. Desculpa de falar, não colocaria, não. Também não. É porque assim não tem nada a ver. Você vai fazer um dinheiro desse pra fazer um negócio com madeira bonitinho pra PVC. Vocês tragam o serviço, gente. PVC é tipo assim, você vai fazer uma casinha pra alugar ou não tem condição de botar um gessinho, negócio. Você bota o PVC. É, fica bonitinho o PVC branquinho na casa. Só que aqui eu não colocaria, não. Porque tem um monte, assim, de PVC... Agora tem uns que imitam mesmo forro de madeira. É forro de PVC que parece que é forro de madeira. Mas aqui a gente não colocaria, não. Essas madeiras aqui é caras, gente. É maçaranduba, né, amor? Isso aqui é madeira de maçaranduba. Aqui depois de pronta, que tiver toda invernizadinha, vai ficar muito bonitinho. Aí eu acho que é um pecado a gente colocar o PVC, que eu acho que desvaloriza, assim, o teto, sabe? É, se for pra ter o forro de madeira que seja realmente madeira. Aí a gente vai colocar o forro de madeira. Esse forro da carinha, o PVC é quase o mesmo preço do lombro. É. Aí coloca o lombro aí todo invernizado, vai ficar bonitinho. Aí vai vir, assim, por cima dos caibros. O que vai ficar, mostra, são essas madeiras que estão aqui, ó. Por baixo mesmo, pra conseguir ver todas essas madeiras, assim, no teto, quando a gente olhar. A gente vai ver exatamente essas que estão aqui, ó. Esses aqui, esse aqui. As madeiras principais. É, que é o caibro e essas grandonas aqui. Aí por cima vai vir o forro, né? A gente vai ficar vendo o forro também. Aí depois vai vir a manta. Aí depois vai vir o... Como é o nome? Do outro? Depois da manta? Oi? Como é o nome daquele depois da manta? Da manta? Vai vir o lombrio. Vai vir a manta e a ripa. A ripa, é isso que eu tava tentando lembrar. Depois da manta vem a ripa por cima, que prende a manta. Aí depois da... Em cima da ripa vem as telhas. E aí acabou. Só isso, ó. Aí agora o próximo passo vai ser... A gente vai comprar o resto de madeira pra completar ali. E já vamos aproveitar pra ver o forro. O forro e a manta. Hã? Tá beira. Tá beira? É, com aquela madeira lá da frente. Ah, é. Aquela ali, ó. Igual tá ali? A beiradinha? Aí tem que colocar na beiradinha aqui. E é isso, gente. Aos pouquinhos vai indo. Sobre a questão do forro e do PVC é por isso mesmo. Porque a gente acha que vai desvalorizar aqui, sabe? Pra aqui. Do jeito que a gente quer fazer, assim, tudo com madeira rústica. Eu acho que não vai ficar legal colocar, não. Eu até vi. Alguém fez num quarto. Ficou parecendo mesmo assim. Acho que pra dentro de casa, dependendo da coisa, fica legal. Mas aqui a gente quer mesmo madeira, sim. E é isso, gente. Depois que tiver todo forrado, aí o Robson vai embossar tudo. Aí o próximo passo, depois que tiver tudo pronto, vai ser a parte do embolso. É só pra atualizar mesmo vocês do que foi feito aqui. Eu trouxe aqui, amor. Tá guardando? Eu trouxe minha tábua de costela de adão. Olha isso aqui. O Robson colocou uma panela com fundo sujo de carvão. Que a gente fez moqueca lá no fogo. Fiz um fogo, a lenha lá no fundo. Aí ele botou aqui em cima. Já tem a lenha com fundo de lenha. Isso dá uma fumaçada, braba. Aí a gente... Aí eu pedi pra ele dar uma lixada aqui pra tirar isso. Tá feio demais, fritada. Aqui também é tudo coisa que botou sujo de carvão em cima. Tic-tac, the clock keeps ticking. Don't know what I should do. I wish you would be right here with me. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. Now it's too late. I'm out of time. But I'm still thinking of you. Gente, nem continuei gravando aí pra vocês. Porque eu fiquei parada ali mexendo no celular, fazendo um negócio ali. Agora a gente tá indo pra academia. Tô enchendo minha garrafa aqui no frio. A diferença da água do filtro de barra com a água de lá da academia. Nossa! No primeiro dia, acabou a água da minha garrafinha. Eu fui beber lá. Deu até enjoo. Porque eu senti o gosto muito forte do cloro. Eu acostumei já a beber água só no filtro aqui. Desde que a gente comprou o filtro de barra, eu só bebo a água daqui. Aí quando eu bebo de outro lugar assim, eu sinto muita diferença. Aí eu levo minha garrafa de água. De 500ml. Aí eu bebo já bastante água antes de ir. E esse aqui eu fiz dando só um picadinho. Se eu beber muito também, fica ruim pra malhar, né? Só dando picadinho quando eu volto pra casa. Que aí eu bebo mais uma garrafa dessa aqui ou mais uma noite antes do... Que aí eu bebo mais uma garrafa dessa aqui ou mais uma garrafa dessa aqui. Que aí eu bebo mais uma garrafa dessa aqui. Que aí eu bebo mais uma garrafa dessa aqui ou mais uma garrafa dessa aqui. Que aí eu bebo mais uma garrafa dessa aqui ou mais uma garrafa dessa aqui. Que aí eu bebo mais uma garrafa dessa aqui. Que aí eu bebo mais uma garrafa dessa aqui. Eu bebo mais uma garrafa dessa aqui. E branque. Aí a gente vai impermeabilizar. E também vai passar a mesma cera que a gente passeou aqui nessa tábua. Essa aqui é madeira de pinos. Essa aqui também é madeira de pinos. Quando colocar ela vai dar uma escurecidinha. Vai ficar exatamente esse tom aqui. E eu achei tão bonitinho. Eu ia comprar aqueles com tampa de bambu. Mas eu me apaixonei por esse vidrinho quando eu vi lá. Fiquei apaixonada. Falei, vou levar esse aqui. E vou ver se vai funcionar direitinho com os temperos. se vai manter direitinho, se eu ver que não vai manter. Mas eu acho que vai sim. Porque ele veda bem. Prende bem. Aí eu comprei sete. Comprei sete porque eu queria comprar, tipo, cem reais de pote. Eu calculei lá. Era treze e noventa e nove. Cada um era treze e noventa. Alguma coisa assim. Aí eu calculei e sei que sete dava noventa e oito reais. Aí eu peguei os sete. Depois eu pedi assim. Eu não costumo comprar as coisas número ímpar, sabe? Eu não peguei oito, ou então seis. Seis eu lembro que eu não queria. Porque eu achava que era pouco. Eu queria pegar mais. Aí eu falei, vou levar cem reais. Depois, quando vier aqui, eu compro de novo. Aí, se tivesse mais, né? Depois ia comprar nos poucos. Eu acabei pegando sete. Eu vou lavar e eu quero colocar aqui, ó. Do armário. Aqui, ó. Vai ser pra colocar aqui em cima. Que a gente fez na época justamente pra colocar os potinhos de tempero. Aí eu vou lavar eles. Vou passar o negocinho nas tampas e vou colocar ali. Olha que lindeza que ficou. Os potinhos com tempero, gente. Muito fofo. Aqui eu consigo identificar, né? Aqui é colorau e aqui é páprica defumada. E aí eu preciso colocar o adesivo, né? Aí depois eu vou comprar os adesivos. E eu preciso comprar mais tempero. Meus temperos acabaram. Aqui eu gosto de usar chimichurri defumado, chimichurri normal, limon pepe, essas coisas assim. E aí eu vou comprar. Gente, olha os potinhos de tempero que eu comprei naquele dia lá no shopping. Como é que ficou bonitinho. E deu certinho ali, ó. A gente deixou esse espaço aqui justamente pra colocar mesmo. Se quiser colocar aqui também dá pra colocar. Quer dizer, aqui na frente eu não cheguei a colocar pra ver como é que vai ficando. Mas cabe sim, ó. Dá pra colocar aqui tudo. Depois eu vou comprar mais. Comprei sete, né? Olha que bonitinho. E eu preciso comprar tempero. Meus temperos acabaram. E aí eu preciso comprar mais pra colocar ali. E quando eu for lá no shopping, se ainda tiver, eu vou pegar mais dele. Me arrependi de não ter pegado mais. Porque colocando todos que eu uso ali, dá mais do que esse aí. Mas olha que bonitinho, gente. Eu amei. Aí eu vou comprar o adesivo. Na shopping tem os adesivos com o nome de cada tempero pra colocar nele. Eu quero ter uns douradinhos. Bonitinho mesmo pra colocar assim na frente mesmo. Quero douradinho. E aí eu vou pegar. E aí eu vou pegar.